É, Luizão, esse é bom, cara, hein? Você me faz ver a conta, hein? Olha, suaves prestações ficavam no seu bolso. Entenda uma coisa, cara. Se esse carro que você quer, busca, merece, precisa, aqui a sua realização de verdade vai acontecer. Então, vamos focar no nosso plano, cara. Vou sair daqui com o carro no meu... Vamos lá, Black. Deu certo o nosso plano, hein, cara? Então, agora você tem diversos benefícios. E você tem que entender o seguinte. A partir de agora, você pode comprar. Com a primeira parcela para a marca de 2024, você vai adquirir com as menores taxas do mercado, sem falar na melhor avaliação do seu usado. E tem mais, zero quilômetro, ainda tem no seu IPVA pago deste ano. Entendeu como é que funciona? Salvamos a Black para trazer benefícios de montão para você. Já foi, entendeu? Gostei que comprar mesmo. Ele e você também. Não perca a oportunidade de fazer o melhor negócio e também, na sua realização, finalmente acontecer. Ô, família, sabe aquele carro? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.